O Corinthians já tá olhando lá pra frente, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, eles ficaram de fora ontem, como por exemplo o Rodrigo Garro, ficou de fora ontem. Na entrevista coletiva, a comissão técnica do Corinthians admitiu que alguns jogadores estavam desgastados e por isso não começaram jogando. Diferentemente disso na partida contra o Cuiabá, agora contra o Racing, na quinta-feira, segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, o Corinthians vai com força máxima. Não vai ter ninguém poupado, preservado, o Corinthians vai sim com força máxima lá pro jogo de Buenos Aires contra o Racing. O Ramon Dias, ele não tem problema nenhum pra escalar o time contra o Racing, a exceção do Rian, do Héctor Hernandes, que estão lesionados. Já no derby, ele tem um problema, além do Rian, do Héctor Hernandes, José Martínez, que é dúvida, cumpriu suspensão contra o Cuiabá, só que ele sofreu um trauma no tornozelo na partida anterior, então a gente ainda não tem certeza se ele vai conseguir se recuperar a tempo da partida. Fica uma dúvida, mas o Igor Coronado, de toda aquela lista de jogadores pendurados que a gente comentou ontem, o Igor Coronado foi o único que recebeu o cartão amarelo contra o Cuiabá. Portanto, é desfalcaria. Em compensação, o Huyo Alberto está de volta. Cumpriu suspensão, o Corinthians conseguiu um efeito suspensivo, a suspensão dele, a punição, será julgada por outro quadro do STJD, então, enquanto isso, ele está liberado. E o Igor Alberto, artilheiro do Timão, volta no derby. Na Neuquimica Arena. Então, fica essa informação. Corinthians vai, sim, com força máxima, lá para o jogo de Buenos Aires contra o Racing. O Ramon Dias, ele não tem problema nenhum para escalar o time contra o Racing, sem exceção do Rian, do Héctor Hernandes, que estão lesionados, né? Já no derby contra o campeonato...